Aniversário a gente faz todo ano. Muitos anos de vida! Mas nem todo mundo tem a oportunidade de ver todo ano a sua data de nascimento no calendário. Estamos falando dos aniversariantes do dia 29 de fevereiro. A gente sempre comemora dia 28, dia 1 de março. Só que esse ano vai ser diferente. Esse ano a gente vai comemorar no dia 29, né filha? É. A partir dos anos 2000, outros 820 goianos nasceram em 29 de fevereiro. A lei brasileira não permite que outra data de nascimento seja registrada. Acontece de pais quererem não registrar criança com a data de 29 de fevereiro. Mas o cartório, pela legislação vigente, é obrigado a colocar o 29 de fevereiro. O que a gente comenta com os pais é que a comemoração desse aniversário nos próximos anos, eles vão escolher se um dia antes, um dia depois, mas o registro de nascimento tem obrigatoriamente que ser registrado como 29 de fevereiro. Mas e se o pai ou a mãe bater o pé insistindo com outro dia? 28 de fevereiro ou 1º de março, por exemplo, como faz? Os pais, então, entram com a medida judicial para isso. Com a autorização do juiz, claro, a gente pode alterar. Muita gente já nem lembra mais por que existe ano bissexto. Vamos refrescar a memória de geral, então. O que define um ano no nosso calendário civil é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa ao redor do Sol. São 365 dias e, veja só, 6 horas. Se a gente junta essas 6 horas que sobram, em 4 anos teremos 24 horas extras, ou seja, um dia a mais, fixado em 29 de fevereiro. Pode parecer besteira, mas não compensar essas horas extras a cada 4 anos seria um problemaço. Atrapalharia, por exemplo, a agricultura e o tempo de plantio e colheita. Haveria uma desconexão entre as datas do ano civil e as estações do ano, prejudicando os cultivos e a economia global. Parabéns pra você! Bia, que está completando 4 anos neste dia 29 de fevereiro, não quer saber de confusão. Ela quer é festa em Anápolis. E neste ano, no dia exato. E eu costumo falar que ela tem duas idades, né? Esse ano vai ser o primeiro aninho dela, né, Bia? É uma idade muito especial, né? É uma data muito especial, né? Que é só de 4 em 4 anos, igual a Copa, né? Não é, Biazinha? Não é, papai? É.